e quando você chega já tá chovendo né quando você chega é você fica conectado essa maravilha né você se sente muito bem aqui que aqui é pura natureza Olá pessoal César Teles Viaje 1 esse é o nome do canal é isso aí meus amigos hoje mais novidade né para mostrar aí para vocês tô aqui novamente é na Lagoa das Freixeiras é e fica próximo do Icaraí né já é do ladozinho do Icaraí Icaraí de Amontada e tô nessa lagoa linda olha só é uma maravilha o tempo hoje tá fechado hoje tá tá caindo já deu uma chuva já parou já tá querendo chover de novo e aqui já conhece que é minha parceira a Lídia e virando aqui para eles né que estão me acompanhando aqui meus amigos o Elton tá aqui o Elton tá aqui a Claudete tá aí vocês estão vendo aí desde o começo que eles vieram aí nós estamos andando junto eu levando ele nesses pontos turísticos bonito né maravilhosos que a gente tem eles estão conhecendo aqui a Lagoa das Freixeiras o que que você tá achando muito maravilhoso um banho gostoso um ambiente bem tranquilo sossegado e quando você tiver um tempinho faça que nem a gente venha venha conhecer essas belezas maravilhosas aproveitar né conhecer o canal do nosso amigo aqui César Teles se inscreve lá viu se inscreve lá deixa o like que e ajude compartilha ajude a gente e venha para cá desfrutar quando você tiver um tempo dessa maravilha que Deus nos oferece e é isso aí pronto o Elton é que eu falei desde os outros vídeos ele é um patrocinador aí do canal ele tá dando a força o canal né aí nas viagens é ele é um colaborador é um amigo né e nós estamos aí estamos rodando aí vocês vão ver vários vídeos da gente ainda é eles estão nas férias férias deles e eles são de Fortaleza e eu tô trazendo eles aí mostrando eles aqui esses lugar é lindo e meio à natureza né é para eles conhecer vamos lá não saia daí não senão vocês vão perder não vão perder aí o cada detalhe cada capítulo não viu você vê a maravilha olha só a cor da água aqui ó cor da água da cor de água de piscina que é uma piscina natural né a redezinha para se desfrutar aí deitar um pouquinho dentro da água aqui é cheio de balneário ali tem outro lá do outro lado ó ele fica do outro lado da lagoa e aqui é onde a gente tá né eu vou ter esse balneário aqui e tem outro balneário lá na frente e eu vou até do outro lado lá para mostrar de lá para lá para cá e aí e pois é é o tempo tá super fechado aquilo que vai cair uma aguazinha e aqui finais de semana é lotação viu eu digo que eu conheço já que aqui ó clarinha também a água foi outra área aqui né e aqui é a lotação aqui vem de todo lugar lagoa que é muito conhecida e muito procurada quem vem para a praia do cara aí maioria eles vem para cá e eu vou nessa vou entrar vou subir em cima dessa ponte aqui opa vamos lá não quero é cair né não quero cair aqui na ponte e e opa e ela balança viu vir aqui dá uma balançada Zinha aí e tem esses 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 patinho aí ó que vai aí o casal e se eu quiser fazer um passeiozinho com eles estão vindo ali ó comecei o vídeo lá ali tá ali a Lídia tá ali o Washington tá ali a Claudete são meus acompanhantes e aqui tem muita opção né tem marter para lá tem mais ó tem mais é balneário para lá ó aqui é tem muita novidade né o tempo tá assim eu falei tá fechado é tá até chovendo é caindo um pouquinho de água a gente vai já já subir lá ó que ali é o mirante você vir para cá você tem que ir no mirante lá ó é no caso se você quiser dar uma olhadazinha é como é que fica aqui embaixo eu vou subir lá se a se a chuva deixar né mas vamos ver aqui cor da água clarinha clarinha aqui aqui tem os é tem essas barracasinha né que vocês tem aqui debaixo eu vou lá do mais adiante ali para mostrar mais para vocês quando você chega já tá chovendo né quando você chega é você fica conectado essa maravilha né você se sente muito bem aqui que aqui é pura natureza essa água aqui né é uma lagoa que essa água é uma água doce na água da chuva que é uma água que passa o ano todo né não seca isso aqui não seca é natureza pura agora no inverno é que ela enche mais né maravilha aqui o que eu acho legal essa coloração da água aqui ó essa transparência da água né aliás essa transparência da água aqui é maravilhoso você pode ficar nessa barraca barraca que é dentro da água como vocês estão vendo e tá chovendo agora tá chovendo vou passar aqui um pouquinho aqui a chuva aí a chuva tá até forte agora olá super tranquilo hoje quem gosta de tranquilidade tem que vir que nem a gente veio hoje né tem que ser no dia de hoje porque não tem som não tem barulho não tem aquela movimentação grande quem vem curtir a natureza e gosta de tranquilidade é hoje hoje é o dia agora quem gosta de brincar quem gosta de tomar tomar uma bebida cozinha né quem gosta de movimentação sábado e domingo aqui é lotação viu domingo é o dia mais lotado que tem então amigos amigos aí do canal é e todos vocês que tiverem visualizando esse esse vídeo eu tô pedindo aí uma contribuição ajuda né a vocês se vocês puderem ajudar é esse canal é eu peço a vocês aí que dê uma forçazinha né é seja um contribuinte ou seja um patrocinador dê uma força aí nas viagens é sempre eu tô viajando não tô em condições de viajar só mas sempre tô encontrando pessoas legais que nem o o Elton o Claudete que nem outros também o Nerel tão dando uma força aí o canal né no combustível que a gente gasta muito combustível tá bem alto agora e também tem alimentação né tem o trabalho que a gente faz e peço a vocês que dê uma força seja um contribuinte seja um patrocinador e e peço aliás vou deixar na descrição do vídeo um númerozinho da conta né tem uma tem uma conta poupança aí se vocês puderem dessa forcinha com o que vocês quiser né eu agradeço do fundo do meu coração o que vocês puder ajudar dar uma força eu agradeço né pois é isso aí pessoal porque tudo isso aqui ó tem um tem um tem custo né porque assim tem um custo e eu faço com muito gosto faço com muito amor e e é isso aí mostra essa linda natureza né agora a gente vai subir aqui o morro porque lá é o mirante né aqui da do local tá aqui ó você vem aqui você tem que subir aqui o morro pra você ver como é bonito a visão lá de cima pra baixo bora lá vamos subir subir essa moleza aqui você vê como é inclinado aqui ó aqui ó aqui é bem íngreme pra poder subir ó aqui haja um esforçozinho ainda bem que hoje tá tá chovendo é deu trego um pouquinho parou um pouquinho aí a chuva porque pra subir isso aqui é época de sol é muito quente viu mas compensa compensa você filmar lá de cima pra baixo porque você vê toda a visão e é como se nós a gente eu vou fazer o papel do drone aqui né eu vou fazer aqui o papel do drone chegamos olha só a visão não vale a pena você subir até aqui pra ver essa natureza maravilhosa então tá aí ó tá vendo em meio a natureza aquela casa em meio do mato você vê lá casa de andar de palha madeira deve ser lá uma pousada um restaurante ou então uma casa mesmo é de morada né agora como deu uma paradazinha a chuva né passou mais aí aí dá pra gente filmar melhor aí novamente aí a lagoa e você escuta aí barulho de pássaros em outro ângulo olha lá as patinhas lá embaixo olha lá tá voltando a chover de novo aí faz parte da natureza né faz parte aí do inverno o inverno tá quase acabando mas é isso aí da natureza a gente tem que exufruir assim como ela é né se é tempo de sol é tempo de sol se é tempo de chuva é tempo de chuva e é assim é isso aí amigos do canal estou finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado né dessa natureza incrível maravilhosa estou aqui em cima do mirante ainda mostrando essa essa maravilha e peço a vocês que não for inscrito no canal se inscreva se você se inscreveu peço que ative todos os sininho de notificações para que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vim e peço mais deixa um like compartilha esse vídeo vamos fortalecer esse canal aí vamos atrás mais de vídeos legais aí para vocês valeu pessoal até o próximo vídeo